No torneio da posse, o Clique União encarou o time da casa, que vinha de um empate e uma vitória. O Clique fazia o seu segundo jogo. E a posse deu as cartas logo no início, abrindo 2 a 0. Carlos avançou com a bola e tocou na saída do goleiro para abrir o placar. Após cobrança de escanteio, o árbitro viu o toque de mão e considerou como pênalti. Nildo converteu e fez o segundo da posse. Após cobrança de escanteio, Zé Santelena consegue girar e descontar para o Clique União. Após o intervalo, uma avalanche preto com amarelo. Lançamento de Ronier, Alejandro divide com o goleiro e Mateuzinho empata, 2 a 2. A posse até voltou a assustar com o Erlando, acertando a trave nessa bela cobrança de falta. Mas quem balançou as redes mesmo foi o Clique União. Lançamento de Pedro, Mateuzinho matou no peito e mandou para o gol. Virada do Clique, 3 a 2. Para a matéria ficar mais bonita, o repórter não podia passar em branco, né? Alejandro Fernandes ampliou para o Clique União, 4 a 2. O terceiro gol da posse também foi marcado pelo Carlos. Esse vamos ficar devendo. E teve mais, roubada de bola no meio do campo, boa troca de passes, até Pedro achar Mateuzinho livre. Tarde inspirada do baixinho, que marcou o terceiro dele, o quinto do Clique União. O time seguiu dando muito trabalho. Um sufoco para a defesa do Clique União. Com as faltas estouradas, a posse teve um tiro livre a seu favor. E Nildo, de novo ele na bola parada, não dispensou. Placar final, 5 para o Clique União, 4 para a posse. As duas equipes estão empatadas com 4 pontos. A posse não tem mais jogos. E o Clique enfrenta o Bahia na última rodada para definir os classificados. V-Faithia V-Faithia Nusto A CIDADE NO BRASIL